Bom pessoal, vamos começar então com o contato que está tentando filmar. Pois é, esse cabo tem a vida. Bom, queria agradecer a todo mundo, especialmente quem também é da faculdade, dos outros estudos. Não importa, não é uma pessoa de fora, não é que 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 não é. E, principalmente, os palestrantes da Neve virem aqui sobre o Torel de Bell. O Torel de Bell, o Bell criou o artigo 4 de novembro de 1964. Então, a gente tem 50 anos, um livro, um livro, um livro, um livro. A gente tem várias fotos aqui, mas se vocês não leram o artigo, quem quiserem ler o artigo depois, pode passar. É melhor pegar, pega no botão de dança, pode ver, sabe? São seis páginas, dá tempo de ler em 50 anos. Tá bom, espero que seja divertido para todo mundo. Obrigado por começar. Então, boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer ao Fernando e aos organizadores aqui. E, segundo, eu não sou especialista nessa área. Então, eu vou tentar mostrar para vocês o que é o Teorema de Bell e qual que é a ideia por trás do Teorema, que não é o Teorema, na verdade, sobre a mecânica quântica, sobre a mecânica clássica, o Teorema sobre correlações. Então, eu vou tentar mostrar a desigualdade de Bell, como a gente conhece, e aí, os mil perigos. Os mil perigos são os problemas que a gente experimental tem que enfrentar para poder verificar experimentalmente essa desigualdade. e por que até hoje ela não foi formalmente verificada experimentalmente, mesmo 50 anos depois dela ter sido posta. E alguns dos testes experimentais, que foram feitos um monte, eu só vou falar de, acho que dois ou três que fecharam o mundo do Bones, e aí, as perspectivas do que tem pela frente. Bom, esse é o... Deixa eu ver. É o cara que escreveu... Ah, vocês podem me interromper a qualquer momento, eu não sei como que a gente analisou, mas... Primeiro, pessoal, o que é correlação? Correlação a gente conhece várias. Várias exemplos de correlação. No mundo, no mundo cotidiano que a gente vive. Correlação nada mais é do que uma relação quantitativa entre duas variáveis. Pode tremer, não é? No mundo clássico, a gente quantifica esse tipo de... de... de recurso, vamos chamar assim, usando a teoria de informação desenvolvida pelo Odechernal em 1948. Não vou entrar em detalhes, mas dá para quantificar essas coisas, assim, medir o quanto uma variável é correlaçada com outra variável. Agora, no romântico, que é o... que é o... que é o... existe correlações que são mais fortes do que a gente tem que ter no mundo clássico. Não vou deixar de ler o quinto. Essas correlações são a causa da violação da lei do Bel, e a causa dos problemas que as pessoas têm com a interpretação da função de onda, e a realidade de sistemas físicos nós não vamos falar de realidade aqui porque o professor vai dar uma palestra mais tarde para discutir sobre isso então a gente não vai discutir o significado desse camarada e bom é maravilhoso que tem várias maneiras de introduzir eu escolhi uma aqui que me parece o mais intuitivo possível para quem não é físico provavelmente eu estou enganado mas você tem que partir do fato de que o sistema mais elementar possível carrega só um bit de informação precisa disso para definir o maranhamento? não o maranhamento depende da estrutura matemática do teu dia a hora que você diz que esse sujeito aqui que é o cara que descreve o sistema é um vetor num dado espaço, espaço de rio o maranhamento já está aí mas vou tentar introduzir o que significa o maranhamento por ponto de vista legal vamos supor que você tem um sistema que está apontando na direção Z então o spin um momento magnético que está apontando na direção Z então se eu tenho um bit de informação o spin é o sistema mais elementar possível eu tenho dois linhas então eu tenho um bit de informação um bit de informação eu posso verificar ou falsificar uma única proposição não dá para fazer isso então a proposição por exemplo que eu posso verificar é essa aqui o spin está alinhado com o eixo Z isso curiosamente eleva o fato de que eu não posso falar nada sobre as outras direções se eu falar sobre X e Y como eu já usei o bit de informação que eu tinha para verificar essa proposição aqui X e Y tem que ser completamente aleatório uma medida na direção X em direção Y tem que ser randônica e é isso que a gente observa na natureza mas agora eu vou para dois sistemas tem dois sistemas que estão alinhados desse jeito a no sentido positivo de X e a outra partícula está no sentido negativo de X tem dois tipos de proposição tem informações locais locais significa que cada partícula só isso partícula 1 aponta para cima partícula 2 aponta para cima como eu tenho dois sistemas elementares eu tenho dois bits eu só posso verificar a verdade de duas proposições ou eu posso ter informação global a partícula 1 aponta para cima ou as duas partículas tem o mesmo sentido essas duas estão verificadas ou essas duas também são verificadas isso é uma moeda clássica duas moedas clássicas com relação a uma coisa agora a mecânica quântica porque ela é linear ela permite estados desse tipo bom não importa o que significa esse estado no momento o que importa é que eu tenho dois sistemas do mesmo jeito eu só tenho dois bits de informação então posso verificar a verdade de apenas duas proposições os dois spins estão ao longo de x e os dois spins estão ao longo de y ou seja, são duas informações globais então isso vai me falar o que? emareamento eu posso ver como sendo aquele tipo de correlação em que eu posso ter mais informação deslocalizada nas correlações do que localizado em cada em cada sistema do que é permitido classicamente e isso gera o o chileiro que tinha visto isso quando ele falou que você pode ter informação global sobre o sistema mas ser completamente ignorante sobre as partes do sistema isso não é permitido classicamente classicamente você não consegue imaginar isso se você conhece tudo do sistema global você conhece tudo das partes na mecânica quântica você não pode a linguagem de entropia é zero entropia do sistema global isso é entropia desse cara é zero entropia de qualquer parte é o é máximo é máximo é máximo e eu cheguei de que eu notou isso aí acho que em 1935 esse que eu não sei quando eu defini a palavra emareamento então assim que a gente vê emareamento e isso aí foi o que o o Einstein fodou os que o Doze usaram para criticar a mecânica quântica e que o Bell formalizou matematicamente na terapia de capitária então esse artigo aqui foi o que eles ele escreveu esse artigo para contestar a a completeza da mecânica quântica não se ela estava correta ou não eles nunca duvidaram que a mecânica quântica estava correta o problema deles é se a descrição do mundo físico dado com um cara desse tipo aqui era completa ou não ou se precisava ser completada com variáveis que a gente desconhece e aí surgiram as variáveis ocultas ocultas simplesmente porque a gente não conhece estão escondidas da gente isso aqui não é o argumento desse paper aqui porque esse paper trata de variáveis contínuas e eu preferi usar este este modelo que é devido ao David Bohm porque ele é muito mais intuitivo considerando uma partícula sem spin que decai em duas com spin meio então tem duas partículas que tem spin meio como spin é um momento angular esse cara tem que se conservar então é um momento angular total inicial a zero depois tem que ser zero então esses caras estão em um estado tipo cingredo que é tipo um estado tipo esse daqui só que para isso então após a ferramenta as partículas são separadas e esse é um ponto importante porque elas tem que estar não interagindo mais e um observador pode escolher medir Sx por exemplo da partícula U o resultado vai ser Mx1 então por conservação momentangular isso tem que acontecer ou seja a mesma componente X do spin na outra partícula tem que ter um sinal negativo da mesma maneira a gente pode escolher medir em vez de X medir na rejeição Y eu sou livre para escolher isso e eu vou medir a mesma coisa bom dessa forma as três componentes do momento angular da partícula 2 eu posso predizer o valor delas fazendo medida na minha partícula então isso foi o que o Einstein chamou de elemento o Einstein produz que o Rosen chamaram de elemento de realidade já que eu posso predizer o valor delas lá sem interagir com elas sem modificar aquele sistema então esses caras tem que ter realidade física só que a mecânica quântica proíbe a existência dessas a definição dessas três grandezas ao mesmo tempo essa frase aí eu acho que precisa ser mais que o resultado todas as três componentes que me definiram mas uma de cada independente não as três não as três você vai medir muito não não esse é o ponto do Einstein o ponto do Einstein é que ele estava medindo uma partícula e ele conseguia predizer o momento do lado da outra sem interagir com ela e ele podia escolher livremente x, y, z e prever se ele pode medir as três dividir a língua então ia saber a correspondência não, o problema não tem a escolha o problema é que ele pode escolher medir uma ou pode escolher medir a outra então ele pode calcular as duas da outra ele pode predizer as duas da outra então essas coisas tem que ter realidade física o problema é assim que eu vejo o problema é a escolha ele pode escolher um hipótese para emitir o outro na definição do ativo que é a realidade física exato na definição dele de realidade física é desse jeito se ele puder prever a existência lá sem interagir com ela sem modificar o estado então esse cara é o elemento de realidade deixando então o argumento do artigo dele é que como ele podia predizer as três componentes do mundo retangular lá então essas três componentes tem que ter realidade física e é só que a metade da pôntica proibir isso essa é a contradição do movimento da pôntica ele fala então proíbe por causa disso aqui então a descrição dada pelo dada pelo vetor de onda não pode ser concorda vai precisar você estendida pelo menos é assim que eu vejo o teorema de Bell não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa eu estou 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 a hipótese que é a hipótese do reality da mesma forma que eu posso escolher de um desses e esses caras são elementos de realidade que eu posso prever a existência deles eu posso medir esses dois aqui note que uma é da partícula 1 outra é da partícula 2 essas coisas são separadas eles comutam não tem problema nenhum então esse camarada aqui também é um elemento de realidade e se eu me disse cara eu vou ter esse produto aqui se eu me disse camarada eu vou ter esse produto aqui agora devido a isso aqui e isso aqui esses dois produtos devem ser iguais devem ter o mesmo sinal de acordo com a definição de realidade do Heiser só que a mecânica quântica prevê isso aqui eles tem intencionais opostos então nas palavras da Gerbera existe um não parodópolis isso é uma contradição a gera e aí o negócio complica então este é o paradoxo chamado paradoxo de BR o problema que o Einstein aí eles concluem o artigo dizendo que então a mecânica a mecânica deveria ser completada com variáveis que a gente desconhece agora vamos definir o cenário de Bell agora eu vou ser um pouco mais matemático isso aqui foi sugestão de um amigo meu eu estava colocando aqui eu coloquei originalmente a figura que eu tirei do artigo que eu vou citar daqui a pouco aí um amigo meu falou pô mas não vai ser no Brasil? vai então coloca o Mônica e o Cebolinha tudo bem Alice Bob brasileira o cenário é esse aqui você tem a Mônica tem uma caixa preta do laboratório dela em que ela escolhe uma das possíveis N medidas que ela vai fazer aperta o botão lá na caixa e sai uma das possíveis delta resultados é o resultado não a mesma coisa com o Cebolinha na parte dele tem a fonte que emite as duas partículas correlacionadas e a Mônica chega aqui a Mônica escolhe um dos x para medir e vê o resultado dela e o Cebolinha escolhe o outro e vê o resultado dela isso aqui vai dar depois que você repete várias vezes o experimento você chega nisso aqui que é uma distribuição de probabilidade de todos os alticanos possíveis os resultados de medidas possíveis dado essas duas escolhas isso aqui caracteriza o que a gente chama de cenário de Bell se você souber todos esses números você sabe todo o cenário de Bell que ele está chamado são delta quadrado e n quadrado números e aí na linguagem do Chilas ele chama este vetor não são vetores só com números reais ele chama esse vetor de comportamento então vamos usar comportamento também isso é só o vetor caracterizado por toda a distribuição de probabilidade e esse vetor pertence a um espaço que ele chama espaço de probabilidade que é um subconjunto do espaço dos reais tem dois vínculos que são impostos o primeiro é porque a gente quer probabilidades todas positivas e o segundo que a gente quer a conservação da probabilidade ou seja a probabilidade de qualquer coisa acontecer é como se perguntar a probabilidade de uma moeda sair caro ou coronário não é um dos dois então é o que representa essa soma aqui aí a existência na hora que a gente impõe modelos físicos como o modelo de Bell por exemplo o que acontece é que a gente vai restringir esse espaço é isso que acontece você restringe as correlações que são possíveis isso que faz os modelos físicos então vamos ver quais são os vínculos impostos por Bell o primeiro deles não é nem está no artigo do Bell também mas eu acho que está implícito está implícito no artigo dele mas é o fato de que é o fato de que você não pode ter comunicação com velocidade mais rápida uma influência você não pode partir de um lugar e ir ao outro com uma velocidade mais rápida do que a luz só uma coisa esses dois camaradas podem estar arbitrariamente desculpa podem estar arbitrariamente separados e aí o que que isso representa o que que significa matematicamente esse camarada significa que se eu fizer a soma em P aqui o que vai me resultar só a probabilidade marginal no laboratório da Mônica isso aqui significa que a probabilidade de qualquer coisa que aconteça lá na distribuição de probabilidade local da Mônica não pode depender se o seu bolinho escolhe Y ou Y para fazer mentira não pode depender de nada isso aqui é o que significa ser causado então a probabilidade vale para claro para 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 o seu orientamento esse vinco acho que não foi nem o Bel quem impôs claro ele considerou isso mas eu acho que ele não o que eu lembro ele não considerou isso para chegar a desigualdade que não tem esse vinco para chegar no resultado do dia precisa no resultado daqui é artigo sim mas não é necessário você pode ter desigualdade que não tem esse vinco mas esse vinco aqui ele é todo mundo quer isso mas ninguém muito pouca gente que não fala de um para o outro não é um para o outro de Bel você não precisa disso aqui esse camarada aqui vai me dar o limite das populações não é o do Bel é baixo isso aqui define um conjunto de um subconjunto de que a gente chama de INS que é um conjunto que as portações não permitem comunicações preliminares esse é a imposição do Bel ou seja tem que haver um conjunto de eventos passados que eu posso explicar as correlações de tal maneira que esse lambda aqui é chamado de variáveis ocultas ou seja ocultas porque eu simplesmente desconheço então eu tempo a minha falta de predibilidade no resultado do experimento faz o desconhecimento dessa variável oculta isso aqui é o vínculo de localidade ou seja o que acontece no laboratório da Mônica não depende do que acontece no laboratório só depende da variável oculta em determinação essa divisão é a imposição da localidade como ele impõe que as correlações tem que ser locais geralmente você não conhece a variável oculta e você fala que ela é distribuída uma certa distribuição de probabilidade então uma distribuição marginal vai ser simplesmente essa daqui aí tem uma uma hipótese implícita aqui no artigo do Bell que só foi reconhecida muito tempo depois que é a hipótese que hoje chama de livre-arbítrio ou seja tanto a Mônica quanto o Simolim elas têm que fazer uma escolha de medida se essa escolha não for livre se ela tiver correlação com alguma outra coisa então eu posso construir um modelo de variáveis ocultas que explique todas as correlações de medida esse é um dos loop-rolls da teoria você tem que fechar esse camarada você tem que garantir que o experimentador tem livre-arbítrio esse aqui é o loop-roll do livre-arbítrio ele está matematicamente está no fato de que esse aqui não depende de x1 porque se ele depender de x1 você não deriva o g você não consegue fazer as contas que estão na crédito então ele assumiu o livre-arbítrio embora implicitamente ele esteja pensando nisso mas ele assumiu e depois de muito tempo ele não reconheceu que não tem esse cara importante para fazer a definição isso chama isso forma o conjunto que a gente chama de conjunto local então ou seja todas as correlações que respeitam esta função e essas aqui são as correlações da metâlica quântica o AB é um operador de densidade que descreve o estado do sistema da metâlica quântica e M e esses M's aqui são operadores de medida gerais da metâlica quântica então isso aqui é a probabilidade de eu fazer as medidas X e Y e obter os resultados M essas aqui são as condições de positividade e de conservação da probabilidade isso aqui forma o conjunto da metâlica quântica que a gente chama de K no geral você tem isso daqui você tem o conjunto dos locais essa forma chamada de politopo 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 é qualquer é qualquer é qualquer figura com um número infinito com um quadrado um cubo alguma coisa uma esfera para todo mundo o número infinito que é o número infinito o que acontece é que este politopo local ele é complexo todos os politopos são complexos e este aqui é um politopo a metâlica quântica não é esse fato dele ser um politopo é extremamente importante porque essa relação é respeitável está mostrado nesse artigo esse Stephanie Pirona ele tem vários artigos sobre a desigualdade de Bell em termos de politopos e essa visão geométrica dele então se alguém quiser é só procurar os artigos desse cara aqui tem tudo lá por que que isso é importante para a gente por causa desse teorema teorema do hipertorano da CEPAS basicamente ele fala que só tem dois politopos conversos e fechados então existe um plano que separa coisas desse jeito e o plano é dado por essa desigualdade aqui essas são um conjunto de desigualdades que definem a região de todos onde todos definem basicamente o politopo isso é o tema é passando um plano e isso é importante por que? porque se eu tenho um comportamento P um conjunto de probabilidades que não pertence a um desses conjuntos então existe uma desigualdade dessa forma aqui que é satisfeita por todos os comportamentos dentro do conjunto mas que é violada por P isso aqui quando a gente considera o K igual ao politopo local é a desigualdade P ou seja eu tenho que mostrar que não existe que o P não está nesse camarada aqui então ele não respeita a desigualdade por exemplo desse plano então o que é a desigualdade de Bell as desigualdades de Bell isso para mais dimensões é complicado mas existem infinitas desigualdades de Bell elas são simplesmente limites impostos a correlações baseadas em modos físicos que você tem então é muito mais do que só ela não é uma coisa só sobre a mecânica quântica ou sobre a mecânica clássica ela é um limite sobre qualquer tipo de correlação e você pode ver geometricamente desse jeito isso aqui é só uma outra uma outra hipótese que foi mostrada nesse artigo aqui que se você tem randomicidade locais ou seja em A e B então o sistema não é determinista você não consegue determinar precisamente o resultado de uma medida você só consegue determinar as probabilidades dela você sempre pode construir um modelo em que essas probabilidades são 0,1 ou seja eu sei com certeza como resultado e jogar todas as randomicidades na variável oculta o que significa que todo modelo local é determinista também é só equivalência isso está mostrado nesse artigo aqui e isso isso leva a uma definição de como você pode calcular aqueles limites aqueles planos de separação simplesmente se você pega um vetor que é determinista que está dentro do politoco se você não puder escrever p como uma soma convexa desses caras e isso vem do fato de que o politoco é convexo se você não puder escrever isso aqui é porque esse cara não pertence ao plano local então ele é não local isso dá para resolver com o computador eu não sei eu estou começando a aprender isso agora se tem controvérsia mas o que eu sei você fala para essa identificação mas faz sentido isso daqui porque é o seguinte você pode simplesmente estender tua variável oculta incluindo outras e aí você randomiza o teu modelo por aquelas outras variáveis ocultas e isso dá exatamente a previsão dessa questão aqui então eu não vejo como isso pode estar incorreto pelo menos eu realmente não sei se tem contradição para mim parece uma coisa natural controverso mesmo probabilisticamente se tiver lógico no limite se a variável oculta não determinar exatamente a a tua escolha de medida acho que foi essa pergunta se você determinar só a probabilidade da medida da escolha acontecer existe um limite também que não viola existe um modelo você pode construir um modelo clássico com essa variável que que você não viola não é porque é o seguinte o que ele fez foi basicamente colocar a escolha num laboratório e a escolha num outro laboratório em dois cones de luz separados foi isso que ele fez e aí ele conseguiu colocar além dessas escolhas as medidas em cones de luz separados ou seja eles estão simultâneos no mesmo reverenciamento então são todos são todos independentes é o problema é appropriately se mantém por isso que ele não fechou mesmo o problema do uneven porque pode então vale a conta mais para trás que ele termina mas aí é muita consideração Obrigado.